Madonna é uma atração à parte, linda, atlética e escorada por um álbum de sucesso. Ela é hit por onde passa. Logo, é natural que ela traga muito dinheiro até em lugares muito ricos. A turnê invadiu a Pauliceia desvairada e já garantiu para a cidade mais de 25 milhões de reais se somarmos turistas, fãs, admiradores e impostos. Pelo menos 40 mil pessoas são de outras cidades. Quer ter uma ideia clara do frisson que ela causa? Até lojas ao redor da capital paulistana lucraram com a diva. Com tanta gente assim, é hora de providenciar a segurança. Tanta gente que o custo da Operação Madonna é de 63 mil reais. As mudanças no trânsito também custaram caro para os organizadores do show. 208 mil reais. O dinheiro, claro, já foi recuperado em mais de 50 vezes. Daqui a pouco, a multidão ficou na fila desde o início do mês. Enfrentaram chuva, fome, insegurança e até a escandalosa cobrança para tomar banho. No final, ninguém se importou muito com o lucro inescrupuloso de cambistas, oportunistas, malandros e outros istas de plantão. Madonna, para eles, é tudo. Madonna causou o estado de alhaço como ninguém conseguiu em São Paulo. Levou mais de 60 mil pessoas. A loucura fez quem não sabia dançar arriscar os passinhos. Fez gente se revelar madonista desde criancinha. E mostrou por que ainda é considerada a rainha do quarto. It Goes On teve a participação do rapper Kenny West, considerado o deus do rap atual. A junção rap-pop-west-madona-negro-loira transformou o Morumbi, palco de grandes junções futebolísticas, em um pupurri de estilos. E é com a rainha do pop, lógico, que a gente encerra a leitura dinâmica de hoje. E amanhã, para saíros de casa bem informados, é só assistir ao Leitura Dinâmica 1ª edição, que começa às 8h30 da manhã. Uma boa noite para você e não se perca de mim. E amanhã, para saíros de casa bem informados, é só assistir ao Leitura Dinâmica 1ª edição.